Oi gente, eu roubei de acordar, não liguei meu cabelo, minha voz, minha cara cracuda Deixa eu falar, hoje dia 7 do 1, eu fui desbloqueada pra responder, pra mandar solicitação de amizade E pra postar no Facebook novamente Algumas pessoas não gostam de mim, quer ficar me denunciando Cara, bagulho ridículo, não gosta de mim, me exclui, me bloqueia Bloqueio já foi pra isso mesmo, não gosto da pessoa bloqueando, quer mais haver nada dela Não gosta de mim, sai do meu perfil, para de me seguir Agora tem umas pessoas que me seguem, só pra ficar me xingando, eu não vou ligar Fiquei um mês bloqueada, sem postar nada pra vocês Mano, tava muito mal, cara, porque eu queria postar alguma coisa A gente tem que ter nada pra fazer, quer postar alguma coisa, né? Tipo, eu sou muito chata no Facebook, sou mesmo Mas agora, 2016, amor, vou voltar com tudo, nada vai me derrubar Por isso que eu falo pra vocês, gente, curtam o meu canal Porque quando algum infeliz desses me denunciar e eu ficar bloqueada Eles nunca me... ó, o Facebook não tá mais me bloqueando durante 10, 15 dias Tá me bloqueando durante um mês Um mês é 30 dias ou 31 dias, é muito tempo Pra vocês ficarem sem meus vídeos Então o que eu falo? Gente, curtam a minha página Hoje, ó, todas as vezes que eu fizer Eu vou deixar a minha página em cima Aí vocês pegam, clicam lá e custam O que custa curtir? Não custa nada É um curtir, pronto, vai seguir os dois Se cada eu ficar bloqueada em um Vocês tem meu outro, tá? Um Feliz Natal